Malta, eu conheci o Ryan Serhat em pessoa. Realizei um dos meus maiores sonhos. Para vos contar como é que isto tudo aconteceu, temos que ir até 2016. Mas primeiro preciso que subscrevas o canal, porque para nós irmos até 2016 e continuarmos disto, a fazer esta viagem incrível, preciso que subscrevas aí esse canal. Vai lá, carrega aí, subscreve o canal, carrega no sininho para seres notificado com os próximos vídeos, porque eu acho que vamos ter vídeos incríveis. Para vos contar como é que isto tudo aconteceu, temos que ir até 2016. Ana, encontratei a minha equipa de marketing, que ainda hoje me acompanham, e nessa altura expliquei-lhes a minha visão e no meio de toda a conversa com o Helder, dizia-lhes que um dia estes senhores do Million Dollar Listing New York ainda iam saber quem eu era. E para isso era preciso nós não nos limitarmos, independentemente de estarmos a trabalhar em Portugal, num país pequeno ou a trabalhar numa cidade pequena com uma alberca, isto comparando obviamente com Nova York. Assim foi, fizemos o nosso caminho e em plena pandemia, em 2019, o Ryan decidiu lançar o seu primeiro curso. Preto, set, go. Tenho anos depois, vendi quase um bilhão de dólares. Desde esta mesa. Uma boa vendedora precisa ser capaz de tornar um negativo... sobre gestão e estratégia de mediação imobiliária, e eu como era alguém a quem eu reconhecia uma imensa criatividade, um talento enorme e uma força de trabalho incrível, não pensei duas vezes e avancei logo e entrei no curso. A meio do curso foi dada a oportunidade aos alunos de enviarem os seus vídeos de promoção imobiliária para a análise da equipa do Ryan. E claro que enviei logo o meu, foi a análise número 34 e foi dado como um case study na plataforma. Tudo por um bem maior, mas a pior coisa que nós podemos fazer é não sermos produtivos. Temos que nos reinventar, sairmos da caixa, sairmos do conforto, criar novas rotinas, levantarmos mais cedo. No way! Yes way! Depois disso foi de férias para os gerias e no meio do caminho recebo uma chamada dos Estados Unidos da América. Sim? Hey man, é Ryan Serhant. No way! Yes way! No, no 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 no. Oh, você pode fazer isso para mim. Oh man, eu estou indo bem agora. Você pode fazer isso para mim. Wait, wait, pulver, não faça nada ruim. Listen, nós temos muito mais em torno para o curso e todos os nossos membros para o ano e mais. Nós estamos construindo algo muito especial, eu acho. E muito exclusivo. E isso vai ser ótimo para todos. Ok Ryan, muito obrigado. Eu estou muito emocionado. Obrigado, obrigado, obrigado. É muito bom. Alright, você é o melhor. I'll see you, I'll see you in the members community. Please drive safe. Ok, obrigado Ryan. Bye bye. Alright, bye. See ya. See ya. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Então vai ser a tua reação? Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Ok, era uma chamada de Ryan Serhant. Feta claro. Pronto. Aí, Jesus do céu. No way, yes way. Fiquei sem palavras e o tema da conversa foi acerca do plano de expansão que eles tinham, de criar uma rede de referências em todo o mundo e eu tinha sido selecionado para fazer parte do programa por, na opinião deles, ter capacidade para ser o melhor agente do país. E queriam estruturar a minha marca em conjunto com a equipa deles para que houvesse a possibilidade de eu representar os clientes deles cá em Portugal e por consequência, quando nós estivermos num nível mais elevado, conseguir enviar clientes para os Estados Unidos para, obviamente, consumirem os imóveis deles. Tudo isto para fazer parte de uma Global Network. Tive a oportunidade de reunir com ele via Zoom, isto por causa da pandemia e as restrições nas viagens e tivemos ainda reuniões consecutivas com a equipa e a estrutura interna da Serhant. Foram 3 meses incríveis, mas faltava o contacto pessoal com que eu tanto sonhava. Toca de agendar a viagem aos Estados Unidos para o dia 11 de Junho e concretizar o sonho de estar na cidade do sonho e ter a oportunidade daquele aperto de mão com que eu tanto sonhava. Sabes que era fácil? Errado! Fomos para entrar no avião e não me deixaram passar porque não tinha as vacinas necessárias para entrar nos Estados Unidos. Foi uma desilusão brutal, vocês não imaginam, foi mesmo muito mal para mim. Ainda por cima, também tinha estragado a viagem à minha namorada que ia comigo e também não foi. O certificado de vacinação estava completo, mas não servia para entrar nos Estados Unidos. Mas nada está perdido, conseguimos remarcar 18 de Setembro e agora era só rezar que o Ryan tivesse agenda para me receber nessa semana que eu ia lá estar. Terça-feira, dia 20, tenho tão aguardado a reunião e a agência, e mesmo como nós vemos nos vídeos e nas fotos, o S existe mesmo. E é gigante. O Kylo, o Rafael, a Ventures e o Ryan finalmente estava mesmo a metro de alguém que eu admirava muito. O que foi? Há três dias, e agora é até o dia. Agora eu... Há um café, então... A café? Sim. Um café, um café, um café e um café. Sim. Sim. Eu aprecio você sendo parte do curso por tanto tempo. Estar no Zoom e ficar tão tarde. Sim, sim, sim. Sabe o meu pai? O meu pai quer ir para o curso. Foram minutos intensos, mas falámos sobre algumas coisas importantes e em pessoa é a mesma coisa que a gente vê. Portanto, cheio de energia e muito disponível, obviamente dentro dos timings, dos horários, daquela schedule que ele tem de 15 em 15 minutos louca. Mas sim, foi uma experiência brutal e daqui a nada já lá estamos outra vez para uma reunião. Para os meus imóveis e para os clientes deles que querem vir para Portugal. Esta foi certamente a primeira de muitas e estamos em linha com o que esta parceria pretende ser. Vejamos o que os próximos tempos nos trazem e eu acho que vão ser tempos espetaculares. Bem malta, então, ainda no rescaldo, ok? Tenho assim a cabeça um bocado meio branco, meio tudo aqui dentro a reviver todos os momentos que estivemos ali. Vamos fazer uma foto, vamos fazer! Tchau! 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 Tchau!